É tão fácil eu me apaixonar pela minha obra todos os dias. Eu amo retratar paisagens, flores. Esta obra tem como título Janelas da Alma. E o que há depois da janela? Esta obra traz alegria, calmaria e te permite viajar num mundo infinito de imaginação. Se você gostou, me chama, despacho para todo o Brasil. Tchau. Tchau.